Salve galera, do Clássico Valentinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês, beleza? Vou fazer aqui a coleta automática com as rações aqui no mapa da fábrica, beleza? Juntei algumas rações aqui Cara, ia fazer um pouco da... Minhas ações só que eu fiz errado o negócio, não deu pra fazer isso Se você quer saber como que faz o bug das ações aí, galera, dá pra fazer nessa daqui, tá? Só que a culpa é o último vídeo, viu? Que eu recoletei os recursos tudo junto, mano Ai, ai, só dá pra fazer nessa daqui, tá? As outras coisas não dá pra fazer não, beleza? Esse passe veio meio pobre aí de bug, né? Mas tá, se você não sabe, ou se sabe como que faz, já tá funcionando, faça aí, tá? E se você não sabe, entra nos grupos aí, peça o link, pois ele é secreto E eu não divulguei ele no YouTube, beleza? Agora vamos aqui, galera, pra gente poder estar fazendo essa coleta automática Pra gente ver se vai vir as novas... Ó, veio o dedo Eu preciso... é quatro, né? Se é o segundo, eu preciso de mais dois dedos A experiência que a gente ganhou Deixa eu ver aqui como é que tá minhas entregas 100 pontos Beleza Então a gente vai ganhar mais 100 pontos É bom que vai me ajudar aqui também nas entregas, tá? Vamos lá fazer mais uma coleta automática 100 pontos Ó, veio mais um dedo Então vamos ver se toda vez que a gente fizer essa coleta automática Esse dedo, ele vai aparecer? Vamos ver se eu vou ter sorte Então, olha aí, galera Praticamente todos os mesmos itens a gente conseguiu aqui, tá? Então, na coleta automática Ó, eu vou lá na Twitch, galera Abre live ao meio-dia Eu vou abrir esses pacotes aqui Esse pacote aqui Lá na... Olha, tem pacote fronteira final Esse aqui é da temporada anterior, né? Ah, esse daqui é o pacote que vem a moto lá e tudo mais Eu vou abrir esse pacote com vocês em live Lá na Twitch Mano, eu ainda vou gravar um vídeo Abrindo todas essas caixas saras aqui Que eu guardo desde as temporadas anteriores, galera Nossa, mano Faz muito tempo que eu guardo essas caixas aqui, hein? Tanto que ainda é do drop antigo da Twitch, né, mano? Aquela caixa ali que eu mostrei ali Eu tenho o drop antigo Já pensou que eu pego o manequim, velho? O... Sei lá, mano Nem lembro das premiações que vinha Assim, que eram as premiações boas, tá, galera? Nossa, tô louco pra abrir essa caixa Pra falar a verdade, hein? Vou gravar um vídeo aí logo Mostrando pra vocês Vamos lá E chegamos aqui do faro Agora a gente vai montar a árvore Isso mesmo, ó Todos os recursos concluídos Vamos clicar agora em finalizar Sua parte em mantimentos aumentou Tá, galera? Olha isso aqui agora Olha a árvore como... Deixa eu tirar o... Colocar um local bacana aqui Pra gente tirar um print, né, dela, ó Ó, pera aí Vamos colocar aqui, ó É, garanto Faltou só o Dark aqui, né? Cadê meu caturinho? Faltou só o Dark aqui Pra poder tá aqui acompanhando a gente, né? Vamos um pouquinho... É, garanto Agora vamos ver aqui Eu vou explicar pra vocês O que é que muda, tá? É, aqui a gente viu que a caixa Ela ficou melhor, tá? Então a caixa aqui Pelo que eu vi as recompensas Agora elas vão ser melhores, tá? Como eu não juntei tudo Agora eu vou pegar as pontuações aqui Vou juntar o pacote tudo Tá, isso a gente vai fazer em live Daqui a pouco lá na Twitch A gente já vai ver Essa recompensa Então se você tá vendo esse vídeo Não sei se eu vou publicar ele agora, né? Provavelmente vai ser na parte da tarde A live já vai ter acontecido, tá? Mas sempre acompanha lá Ou vai lá e assiste, tá? Se caso a live já aconteceu Vai lá que ela vai estar disponível Pra você assistir E o que mais que muda, galera? Não sei se vocês viram Quando termina aqui Aparecem as coisas pra gente escolher, certo? A gente tem a opção de escolher Uma única recompensa Quando a gente evoluiu a árvore Agora a gente consegue tá escolhendo Duas recompensas, tá? E por aí vai Conforme a gente vai evoluindo Vamos ver aqui na árvore Aqui, ó Então, galera Aí, ó Agora tá pedindo oito Rapaz O negócio agora ficou mais complicado, hein? Se tiver rações aí É bom, tá? Por isso que eu falo, galera Essas rações Não foram feitas Pra ser utilizada De forma inadequada, tá? Por isso Vou deixar até tirar outro print aqui Com a escarabra Ficou melhor, né? Hahaha, vamos lá Dá um tchauzinho Haha, a escarabra ficou mais bonita, cara Conforme a gente vai feitando Ela vai Ela vai Ela vai ficando mais bonita, né, galera? Então É assim que funciona Conforme a gente vai evoluindo E as rações aí também É o que eu sempre indico, galera Não gaste rações assim Em qualquer local Não gaste rações Sem ser em temporada Tá com bastante ração? Perfeito Guarda E quando chegar a temporada aí É... Qualquer tipo de temporada Ela... É o caminho perfeito Pra você poder tá evoluindo Você viu que a gente ganhou Azevinho Se você não tivesse no level máximo Você ia ganhar XP Tá? E várias outras coisas aí De recompensas Da própria temporada Tá, galera? Então essa é a dica Que eu faço pra vocês E esse é o vídeo Que eu gravo aqui Mostrando as novidades Agora, tá? Então se você chegou no caso Através deste vídeo aqui Já se inscreva Seja muito bem-vindo Barque também as notificações Pra você não perder Nenhuma novidade Beleza? Compartilha com seu amigo Mano Que gosta do jogo Às vezes ele não conhece o canal Tá com dúvidas aí E o canal A gente... Eu esclareço várias dúvidas Várias lives aí Esclarecendo as dúvidas De vocês ao vivo Os moderadores também Sempre presentes aí Beleza, galera? Então vem aí Compartilhe as lives aí também Pra a gente atingir Um público maior Tá? Então fiz aqui um Um vídeozira bacana Pra vocês Se você gostou Deixe aí seu likezão Um grande abraço E... Fui! Haha! Falei Ó, tô aqui É o meu de Natal Que era Ho, ho, ho Tchau! 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 Tchau!